Oiê, eu sou a Sempixoto, estou jogando aqui My Shadowgun Legends, olha que massa minha armadura que eu ganhei, tá muito foda É... alguém me deu essa parada de presente, eu esqueci o nome do cara, mas J alguma coisa que me deu Eu tô encantada, é muito massa, cara, tem até uma mini capa tipo Supergirl, muito foda É... vamos ver o que que tem de missão aqui Enquanto eu tô escolhendo aqui, vou pedir para você ativar o seu sininho, que aí você recebe as notificações de quando eu posto o vídeo novo Ficar para nós este jogo é bonito, né Gente, que jogo massa Vou ter que pegar as paradinhas, vamos lá Tá muito quieto, eu já suspeito, olha o cara caído aqui O elevador deu treta Ixi, olha aqui, já tá vindo gente ali, ó Nossa, já mandaram um Charger aqui, hein Aquecer, né, e tal Caramba, hein Tô dando tiro com a Sniper porque o dano, o dano dela é bem mais alto, né, cara Eu gosto de SMG, mas essa aqui parece que ela tá com nível mais baixo, né, então o dano não é tão alto assim Mas vamos que vamos Ó, paradinho aqui Aí, agora vai Vixe, olha ali Dei bobeira aqui Tinha que ter dado tiro Menos, é, agressivo Que aí eu não atraia todo mundo pra cá, né, pô Ali Caramba Quase que eu não consigo matar ele, hein Nossa, mais aqui Ali, tá lá ainda Tem outro lá, nossa Vamos ver se eu consigo ir com a Sniper aqui É, voice color derrubado Quase morri de novo também Vocês viram os negócios que passam? Nossa, olha aqui Gente Que isso, os negócios meio levam fantasma Caramba Olha aqui, olha aqui Esses Blinker, né, o nome Surgem do nada Literalmente eles vêm do além, caramba Vou de Sniper ali, vou acabar com esse Void Color Primeiro Olha aí, vieram tudo aqui já, olha Caramba Caramba Deu certo a minha tática Ó, agora vem os Blinkers aqui, ó Doido, hein, caramba Eles tipo Estão parecendo O pessoal lá do Avengers, né Some e aparece de novo Level Thanos Foda Bicho louco, hein Que isso Sai tanais Morreu todo mundo, caramba Ah, tá Tem que pegar paradinha aqui, ó A dog tag Achei Vamos aqui Oh, baú Eu até tava comentando, acho que foi no gameplay anterior Tá aparecendo mais baús, né Nas gameplays agora Não sei se é porque eu tô subindo mais o nível e tal Achei legal Dá uma olhada, né Porque vai que, né Muito quieto eu já fico desconfiado, né, cara Olha aí Nossa Uma leve sei lá o que Olha aqui Tá louco Machado leva God of War Olha aqui Nossa E vem Ainda trouxe os amiguinhos ainda Os blinkers e o Nossa Olha aqui Caramba E foi um blinker que me matou Não foi nem o O boss aí, não Vamos ver o que eu consigo fazer Eu tenho que chegar naquele cara lá Mas a hora que eu dou O passo ali Eu falei Eu já Surge esse negócio Morfador aí Olha lá O levo lá que tá ali Eu tô aproveitando pra dar bastante tiro nele Porque O dano da sniper é bem bom, né Nossa Olha aqui, gente Tenso, tenso, tenso Eu vou ter que ficar, tipo É meio que um porta-volta, né Até eu conseguir um jeito aqui de acabar com ele Porque Pera aí, deixa eu fazer um esquema pra cá Eu evadi porque eu consigo subir o meu HP um pouquinho, entendeu Pensei que era pra subir o HP um pouco Caramba Aqui eu tô tendo que fazer essa tática de evadir Vamos lá de sniper, rapidão aqui Porque o dano dela tá bem alto Nossa Tipo, o SMG tá até dando bastante tiro Mas o dano não é tão alto, né Ai, 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 caramba Vítima level and mind, hein Olha aí Morre não Nossa, ainda bem Cara, que nervoso E ainda tem que pegar a outra dog pack Tá no cara lá no fundo ali, né Vamos lá Mais um coração Beleza Beleza Ok, missão cumprida, hein E aí E aí Extraction needed to SG Coming low and fast for hostile extraction Be ready, sir E aí E aí E aí E aí e é vou subindo cada vez um pouquinho mais né e olha parece que liberamos que o ponto aqui ó o opa e tem duas opções aqui escolher agora é foda em no combate né porque é melhor se tivesse mais grana eu atualizaria aqui também né mas agilidade fica para a próxima gameplay e eu vou ficando por aqui não esquece de ativar o seu sininho para você receber as notificações e até a próxima gameplay a 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 Obrigado por assistir.